A coordenação do Parlamento Jovem Juiz de Fora se reuniu na tarde desta quarta-feira, 19 de agosto, na Câmara Municipal com professores e monitores para definir a lista de estudantes que vai representar o Polo Zona da Mata na etapa estadual do programa. O critério de escolha dos três que serão encaminhados para a etapa estadual está sendo feita uma escolha conjunta a partir da discussão com os professores das escolas que coordenam o trabalho nas escolas e também com os monitores que participaram de todo esse processo e conhecem um pouco como foi o desenvolvimento desse processo nas escolas e a participação dos estudantes. Os polos regionais têm até o próximo dia 28 para enviarem as propostas selecionadas na reunião anterior. Já a etapa estadual acontece nos dias 21, 22 e 23 de outubro em Belo Horizonte.